Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer para vocês o conceito e também 4 ou 5 ETFs de energia renovável e energia limpa. E vou mostrar para você o porquê esse setor está sendo tão visado agora, principalmente para o longo prazo. Então vou trazer conceitos super legais, interessantes, vou mostrar alguns dados no site e mostrar os ETFs para vocês que eu acredito serem bons para investimentos de energia renovável. Lembrando que tudo que eu estou trazendo aqui é conceituado e visionado para os Estados Unidos, tá? Não tem nada a ver com o Brasil, mas sim Brasil também está num desenvolvimento parecido, olhando sempre para frente com energia renovável também. Bom, quando se fala em energia limpa, energia renovável, a gente fala de algumas coisas, tá? Esse tipo de setor é composto por empresas que atuam na geração, distribuição e comercialização de energia limpa renovável, bem como produtos e serviços também relacionados. Em suma, a energia renovável tenta trazer o conceito de diminuir toda essa poluição que a gente tem no planeta e trazer benefícios de custos aos consumidores, ou seja, diminuir o quanto a gente paga em energia hoje. Bom, quais são os exemplos de energia renovável antes de eu mostrar para vocês os ETFs que eu acredito serem bons para a gente estar aplicados nesse tipo de setor? A gente tem o solar, que são basicamente aqueles painéis que ficam em cima das casas. A gente tem a eólica, que são aquelas grandes pás que ficam girando com o vento e formam energia a partir disso. A gente tem as hidrelétricas, muito famosas aqui no Brasil, né, por serem um dos maiores países que tem hidrelétricas, que é energia gerada a partir de águas com grandes forças. E a geotérmica, que é um conceito um pouco diferente, que são fundações que eles fazem, né, buracos grandes, que tentam captar o calor da terra e gerar energia com isso. E um dado super importante para eu conceituar essa ideia que eu tenho de que a energia renovável vai ser o futuro. Então, eu queria trazer esse site para vocês aqui, chamada EIA, que é basicamente um site dependente de estatística e análise dos Estados Unidos, que traz informações e estudos de energia. E tem um estudo super legal que eles fizeram recentemente, nesse ano de 2021, trazendo como que seriam as energias de hoje, daqui 30 anos, ou seja, em 2050. E aí, olha que legal. Hoje, em 2020, mais ou menos quando eles terminassem tudo aqui, a gente tem pouquinho, né, 21% de energia renovável, e o restante aqui, tudo energia de gás natural, que é o maior hoje ainda, é um pouco de carvão e um pouco de energia nuclear. E aí você vê que depois, passados 30 anos, ou seja, em 2050, a gente teria um aumento bem representativo disso, ou seja, o dobro de 42% de energia renovável em 2050, ou seja, sairíamos de 21% em 2020 para 42% em 2050, de acordo com os estudos deles aqui. Logicamente que teríamos ainda, assim, gás natural sendo bem representativo aqui na energia, diminuiria um pouquinho o carvão e nuclear quase manteria. O legal é que a gente vê a expansão do solar, né, da energia solar, da parte de wind aqui, que basicamente é vento, são aquelas eólicas em si, é um pouco de hidro e as demais aqui nesse verdinho mais claro. Então, a gente começa a ver aqui que, por esse estudo, a projeção, sim, é de um aumento de investimentos maiores também nesse tipo de setor. Bom, o primeiro ETF dos quatro que eu quero trazer para vocês aqui chama ICLN. Todos negociados na Bolsa Americana. Esse é o maior ETF de energia limpa dos Estados Unidos, com mais de 7 bi sobre gestão, tá? Esse fundo aqui, ele basicamente tenta aplicar num índice com 30, as 30 maiores empresas líquidas, né, companhias líquidas, com trabalho relacionado à energia limpa. Então, a gente vai ver aqui, ó, descendo um pouquinho, a gente consegue ver que as rentabilidades aqui são gigantescas. Em um ano teve uma rentabilidade de 145%, nos últimos três anos 51% por ano e nos últimos cinco anos 32%. A alocação bem forte nos Estados Unidos e um pouquinho nos demais, né, Áustria, Portugal, Brasil, Espanha, Dinamarca, Canadá. E aqui os tipos de setores, né, energia renovável, a parte de utilities aqui elétrica, né, que é basicamente energia elétrica e outros tipos de setores. Então, são empresas que estão, 30 maiores empresas que estão voltadas para essa parte de clean energy, né, que é energia limpa. A gente consegue ver a Plug Power aqui como principal e as demais, ênfase, é uma empresa super boa, depois dei uma olhada nela e é mais ou menos isso, tá? Então, esse ETF aqui, super legal para vocês estudarem e basicamente pega as 30 empresas mais líquidas e que atuam, de certa forma, nessa parte do setor de energia ali. O próximo que eu queria falar para vocês é esse TAN, T-A-N. Ele basicamente foca em investir em empresas, né, seleciona empresas baseadas com geração de energia solar. É o segundo maior ETF que a gente tem na bolsa americana relacionado a isso. E descendo um pouquinho aqui, grandes rentabilidades aí, 236% em um ano para trás, 68% nos últimos três anos. Estados Unidos aí com grande representatividade dentro do ETF TAN, né, e os demais com um pouquinho China, Alemanha, França, Japão e alguns tipos de setores que ele investe. Pouco parecido com o ICLN, mas aqui as empresas são diferentes porque, como eu falei para vocês, são empresas que ou, de certa forma, geram algum benefício para a energia solar, seja equipamentos, seja software, seja até geração de trabalho com a energia que eles conseguem via solar. Então, a gente tem diversas empresas aqui, até com os nomes solar, solar, pola de energy, algumas super interessantes. Então, vale também o estudo nessa aqui. Tá a administração dessa de 0,69%, pouquinho mais alta que a gente costuma ver nos Estados Unidos. E a da ICLN, que eu acabei esquecendo de falar para vocês, é 0,48%, pouquinho mais baixa do que a TAN. O próximo ETF que eu queria falar e mostrar aqui é o QCLN. E o conceito dele, e ser um dos cinco maiores ETFs de energia limpa dos Estados Unidos, o conceito dele é bem legal porque ele busca empresas que estão olhando para a energia renovável dentro delas. Então, são empresas normais, às vezes, por exemplo, Tesla, mas que o conceito dela é trazer carros com baterias, e baterias bem sustentáveis, o carro em si, ele é sustentável, não gera poluição para o meio ambiente. Então, esse ETF busca empresas, assim, desse tipo de segmento, que estão trabalhando, trazendo coisas novas para o mundo, né, seja em tecnologia, etc., mas sempre visando também a não poluição. E aqui é legal que ele pega algumas empresas bem grandes, então, os Estados Unidos está bem representativos, e só tem em outros mais quatro, né, China, Canadá e Chile. E a maior posição aqui, Tesla, como eu citei para vocês, Plugin Power, Neal, que é uma empresa de carros elétricos lá da China, eu posso fazer um estudo depois para vocês sobre eles. É basicamente um concorrente bem a par ali com a Tesla. E a gente tem outras aqui empresas que também visam trazer o conceito de energia renovável e limpa para dentro de si. Então, esse ETF também é um dos maiores e é super legal vocês darem uma estudada nele também. E o último que eu queria trazer aqui para vocês é o FAN, F-A-N. Ele é um ETF que foca só em energia de vento, tá, principalmente nas eólicas. Então, o conceito dele é esse, teve grandes rentabilidades aí também no último ano, 61%, nos últimos três anos, quase 25% por ano, e nos últimos cinco, 21%, que é bastante coisa, né. E aqui é legal que os Estados Unidos não é o primeiro país que eles investem. Então, tem Dinamarca, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Hong Kong e demais outros países. Ele está bem distribuído, isso que eu achei legal do CTF. E o legal aqui é que você pensa, pô, ele investe em energia gerada através do vento, etc. Então, ele só vai investir em empresas que têm grandes PAS, que ficam gerando energia, é isso. Não, ela investe em setores que, de certa forma, resumem nisso. Aqui, Electric Utilities, que basicamente seriam essa parte de energia, a energia renovável também, um pouco da indústria, um pouco da construção desse tipo de setor, né, de construir a própria PAS. E a gente tem algumas empresas, por exemplo, essa Vestas aqui, que é a segunda maior posição do CTF FAN, ela basicamente é uma das maiores em produção de PAS eólicas, que é aquelas PAS que ficam na geração de energia de vento. Então, outras empresas também, uma só que constrói, uma só que desenvolve projetos. Então, é tudo voltado para esse tipo de setor de energia de vento. O que é legal é que ele não foca só em uma empresa, por exemplo, que faz a geração dessa energia e, em si, um insumo como um todo. Super interessante também vocês estudarem esse CTF aqui. Acabei não mostrando a taxa de administração, é 0,62%, e do QCLN é de 0,60%. Todos esses CTFs aqui têm uma taxa um pouquinho elevada por conta da gestão ativa e do custo que eles têm em alocar esses ativos. Bom, eram esses CTFs que eu queria trazer para vocês estudarem. O conceito também da energia limpa era algo que eu queria trazer para vocês, mas fica um apontamento bem interessante aqui. Durante a pandemia, muitas pessoas ficaram em casa porque não podiam sair. E muitas das casas lá nos Estados Unidos possuem energia limpa, tá? Seja solar ou de algum outro modo. Então, aumentou o consumo de energia limpa, consequentemente, o investimento para conseguir cobrir esse consumo que tinha de energia nas casas residenciais dos Estados Unidos. A gente teve um grande aumento, uma grande rentabilidade desses CTFs, desse setor, por conta disso que eu falei para vocês, pessoas mais em casa, utilizando mais energia. Ponto de alerta agora para o curto prazo, porque a gente teve uma expansão. Quando as pessoas começarem a voltar para os trabalhos, saírem de casa, o consumo de energia renovável vai diminuir um pouco ou que a tendência é que o ETF comece a se estabilizar, ou seja, não rentabilizar tanto quanto ele estava rentabilizando antes. Mas a tendência para o longo prazo, como eu mostrei para vocês naquele estudo ali, daquele site que faz análise do setor de energia, em 2050 a gente vai ter um grande avanço desse tipo de setor. Então, olhem para o futuro, para frente, 10, 15, 20 anos, tá? Não olhem para agora. Então, é esse conceito que eu queria trazer para vocês. Lembrem também que o Biden está trazendo investimentos para esse tipo de setor. foi uma das coisas que ele falou na eleição dele, que ele vai querer colocar bastante dinheiro, funcionar o setor de energia limpa. Então, fiquem atentos, que é um setor muito visado para o longo prazo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem a curtida aqui embaixo e se inscrevam no canal para a gente crescer cada vez mais. Se ficou alguma dúvida, deixe no comentário aqui embaixo também. A gente se vê na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho